A polícia procura uma jovem suspeita de provocar uma confusão em um bar no distrito de Melo Viana, em Coronel Fabriciano. A confusão lá na mania, ó. Durante a confusão, ela arrancou um pedaço do nariz de outra mulher. Gente... Meu Deus do céu... Ah, gente, eu não aguento essas coisas, não. Quem vai contar esse caso aqui? A edição está chamando de inusitado, Gisele. Inusitado, mas eu vou colocar uma palavrinha mais picante, um caso vergonhoso, viu? É no mínimo vergonhoso, né, Nico? Uma situação dessa, num bar, na frente de todo mundo. E a história foi o seguinte, olha só, duas jovens entraram em uma confusão na noite deste domingo, neste bar, um bar muito movimentado, em Coronel Fabriciano. E elas começaram uma confusão ali por desavenças antigas, né? E a mãe de uma dessas jovens, a mulher de 47 anos, ela entrou no meio ali para separar as duas jovens. E olha só, a mãe, né, dessa menina, dessa jovem, a mulher de 47 anos, acabou sendo mordida pela outra jovem que estava brigando com a filha dela, né, Nico? Lamentável essa história, né? Com essa mordida, a mulher, ela foi encaminhada para o hospital e, segundo o atendimento médico ali, ela deverá passar por uma cirurgia plástica para reconstrução do nariz. Olha só, Nico, a polícia ainda continua procurando por essa jovem que se envolveu na confusão, né, e foi a autora dessa agressão mais grave aí, que acabou arrancando, né, vamos dizer assim, o nariz, praticamente o nariz inteiro da mulher, porque ficou, né, tem imagens que a gente nem pode mostrar, Nico, mas a gente tem imagens de que o ferimento ficou muito grave. É, lamentável, né, na noite de domingo, as pessoas se divertindo e a gente tem que falar sobre isso, né, parece uma barbárie, algo assim, que a gente não consegue imaginar que nos dias de hoje ainda acontece, mas infelizmente. Nico? É, parece que nós dois voltamos lá para a caverna, Gisele. Você está na caverna do lado de lá, eu estou na caverna do lado de cá do Rio, e você está contando que na outra caverna a pessoa arrancou um pedaço do nariz da outra mordendo. Parece que é o tempo da barbárie mesmo, você não errou não, você não errou não. É uma retomada ao tempo da barbárie, da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, nesse caso, nariz por nariz, né. É, me fez lembrar, Gisele, um caso, quando eu era criança, a nossa vizinhança lá, duas famílias importantes do Morro do Carapina, brigando por causa de Cruzeiro e Atlético, um mordeu, arrancou um pedaço da orelha do outro. Eu era criança, um trem assim, traumático, horroroso de se ver, né. Obrigado, Gisele, por sua informação, daqui a pouquinho você volta Cruz Credo, viu, gente. Nossa, o que é horrível, gente. Ah, não.